Infelizmente Pra você Aquele pensamento chato Que vai te atormentar no quarto Quando tiver com outro alguém Fingindo que você tá bem Foi tiro no pé cê sair da minha vida Boa sorte aí na tentativa Te beijar pra esquecer sua boca favorita Foi tiro no pé cê sair da minha vida Boa sorte aí na tentativa Mas eu sei que cê não vai superar a gente Aqui se faz, aqui se arrepende Infelizmente Eu sou o beijo que faz falta Eu sou a paz quem não volta Eu sou aquela voz que diz, eu te avisei Que a saudade ia bater Que eu ia ser pra você Aquele pensamento chato Que vai te atormentar no quarto Quando tiver com outro alguém Fingindo que você tá bem Fingindo que você tá bem Foi tiro no pé cê sair da minha vida Boa sorte aí na tentativa Te beijar pra esquecer sua boca favorita Foi tiro no pé cê sair da minha vida Foi tiro no pé cê sair da minha vida Boa sorte aí na tentativa Mas eu sei que cê não vai superar a gente Aqui se faz, aqui se arrepende Mas eu sei que cê não vai superar a gente Aqui se faz, aqui se arrepende Eu sei que cê não vai superar a gente Eu sei que cê não vai superar a gente Eu sei que cê não vai superar a gente Eu sei que cê não vai superar a gente